Mortais, eu criei vocês. E é assim que vocês retribuem? Reed, nosso destino é ficar junto. Mas hoje vai fazer. O quê? Deixar ele? Precisamos fazer essa destruição repercutir. Pai, alguns humanos são legais. Eles não importam. Desapegue os deuses. Você está onde merece? Enterrado na escuridão. Que lugar é esse? Por que eu não virei pedra? Porque está mortinha da Silva. Servir aos deuses, grande honra, não é? E seria muito bom que vocês lembrassem disso. Por que fez isso? Por que atirou em mim? Quem é você? E se eu te disser que você pode ver sua mulher de novo? Eles não dão a mínima para nenhum de nós. Diga a verdade, meu Deus. Tudo o que sabem, tudo o que amam. Mentiras. Eu sou uma pessoa só. O que eu posso fazer? Todas as coisas boas são humanas. Uma linhagem surge. A ordem declina. A família decai. O caos domina. Jogaram cocô na nossa estátua. Por que você acharia isso engraçado? Um batom. Vamos lá. Um batom. Um batom. O que você achá? Um batom. Um batom. Um batom. Um batom. Um batom. Um batom- toxins. A распosição.